Fala galera, o 3 em 3 chegou em Santa Catarina para conhecer as principais atrações de Balneário Camboriú, também conhecida como a Dubai Brasileira. Passamos 5 dias na cidade, exploramos as praias, fizemos passeio de barco, visitamos a famosa Roda Gigante e demos até um pulinho em Penha. Dividimos o roteiro em dois vídeos e o primeiro é esse que você vê agora. Agora vem comigo e bora explorar Balneário Camboriú. E para começar o nosso roteiro aqui em Balneário Camboriú com o pé direito, a gente veio nela. A Roda Gigante FG Big Wheel é uma das principais atrações aqui da cidade. Bora lá? A FG Big Wheel foi inaugurada em dezembro de 2020 e oferece uma vista panorâmica de Balneário Camboriú, lado alto de seus 82 metros de altura. O mais novo cartão postal de Balneário conta com 36 cabines climatizadas que comportam até 6 pessoas em cada, tudo devidamente higienizado entre os visitantes. A FG Big Wheel é considerada a maior Roda Gigante estalhada da América Latina, com 65 metros de diâmetro, tudo isso 17 metros acima do nível do mar. A volta toda dura entre 15 e 20 minutos, que é o tempo suficiente para admirar toda a orla com a faixa de areia ampliada e os novos arranha-céus que surgem no horizonte. E como a Roda Gigante fecha às 21 horas, dá também para admirar o visual durante o fim de tarde e à noite, quando tudo fica mais colorido e iluminado. Dependendo do horário da visita, as experiências são completamente diferentes, então se puder, faça o passeio em mais de um horário. Vale muito a pena. Por lá, você ainda encontra bar, sorveteria e uma lojinha bem completa de souvenirs, que vende produtos não só da FG Big Wheel, como de Balneário Camboriú. Bom, galera, agora a gente está no Parque Unipraias para conferir os bondinhos aéreos. Eles passam por três estações, sendo que a última é na Praia de Laranjeiras. Vamos lá conferir? O Complexo Unipraias é uma das atrações mais antigas da cidade, tendo sido inaugurada em 1999. Localizada na Barra Sul, o complexo conta com 47 bondinhos aéreos, sendo considerado o único no mundo a ligar duas praias. Cada cabine tem capacidade para oito pessoas e o trajeto completo de ida e volta dura aproximadamente 30 minutos. Na Estação Mata Atlântica, você pode, por exemplo, dar uma divertida volta de trenzinho na atração Fantástica Floresta. Ou então encarar o Yuhu, que oferece um passeio de trenó em meio à Mata Atlântica e um percurso de 710 metros. E ainda nessa estação, você confere vários mirandos com vista para ambos os lados, lá do topo do Morro da Aguada. Há também o Zip Rider, que desce até a Estação Laranjeiras em aproximadamente 1 minuto, com velocidade de até 60 km por hora. Por falar em Laranjeiras, separe um tempinho para curtir as águas calmas e esmerdeadas da linda praia de Laranjeiras. Reserve uma manhã ou uma tarde toda para aproveitar sem pressa cada uma das atrações do Parque Unipraias. Agora é hora de conferir uma das atrações mais tradicionais aqui de Balneário, que é o Barco Pirata. Ele já está aqui atrás esperando a gente e a gente já vai embarcar. Partiu? Com uma frota de quatro barcos piratas, a atração transporta e diverte passageiros há mais de 35 anos em Balneário Camboriú. O passeio dura cerca de 1 hora e 20 minutos e parte da Barra Sul, logo em frente aos bondinhos do Complexo Unipraias. Durante o percurso até a Praia de Laranjeiras, os piratas entretêm adultos e crianças com danças e apresentações. Ao chegar no destino final, os passageiros podem optar por desembarcar para aproveitar a praia e retornar nos barcos piratas seguintes. Durante a alta temporada, os passeios saem de hora em hora, enquanto na baixa temporada há aproximadamente quatro saídas diárias. E aí, curtiram o nosso primeiro episódio em Balneário Camboriú? A cidade catarinense é muito mais do que apenas arranha-céus à beira-mar. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e já se inscreva no nosso canal, que em breve sai a segunda parte do nosso roteiro. Vai ter bate-volta para o Beto Carreiro, passeio no aquário de Balneário, visita o Museu de Carros Antigos e muito, muito mais. Então, um abraço e eu te vejo no próximo episódio do 3 em 3. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.